ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Combate à pirataria, polícia civil prende cinco pessoas e fecha laboratório usado para reproduzir CDs e DVDs na Zona Sul. Mulher de advogado é baleada na saída da academia no centro de Manaus. Reajuste começa a valer, gasolina já está mais cara em alguns postos de combustíveis. Flamengo e Vitória, torcedores madrugam para comprar ingressos na Arena Amadeu Teixeira. Estudo aponta que um em cada cem idosos são vítimas da depressão em Manaus. E mais, um sonho de Natal, atores intensificam ensaios para o espetáculo que relembra o nascimento do menino Jesus. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Uma operação da Polícia Civil foi realizada hoje para combater a pirataria. Um laboratório usado para reproduzir CDs e DVDs piratas foi fechado e cinco pessoas acabaram presas. O laboratório funcionava no porão de uma casa nesta área no Crespo, zona sul de Manaus. A polícia chegou ao local exatamente no momento em que os materiais eram embarcados para serem levados ao centro da cidade. Duas pessoas foram detidas e vários materiais apreendidos, entre eles impressoras e torres de gravação, com capacidade para produzir até 66 DVDs a cada 15 minutos. Cerca de 100 mil mídias foram apreendidas. Eliton Reis, de 33 anos, disse que recebia R$ 250,00 por semana para fabricar durante a madrugada. Os CDs e DVDs piratas eram repassados diariamente para o revendedor. Vocês repassavam cada DVD para a revenda a quanto? A 30 centavos. Vocês chegavam a vender quantos por mês? Rapaz, não sei não, uns 50 mil, eu acho. No centro, outras três pessoas foram detidas, entre elas um chinês, que vendia os materiais nesta galeria na rua Marcílio Dias. No local, CDs e DVDs são vendidos a 60 centavos acima de mil unidades e R$ 2,00 para o consumidor final. É uma coisa que tem custo quase zero e o lucro é alto. Nosso papel aí é tentar pegar os distribuidores e os fabricantes, que são quem enche a cidade de DVDs piratas. As cinco pessoas podem responder por violação dos direitos autorais na modalidade de produzir e vender. O crime é afiançável. A Polícia Federal prendeu um colombiano com cerca de 37 mil dólares americanos e mais R$ 4 mil. Ele é conhecido como El Diablo e estava dentro de uma lancha com destino a São Gabriel da Cachoeira. Segundo a polícia, o colombiano iria atravessar a fronteira e comprar cocaína. Depois retornaria a Manaus para revender a droga. Já havia sido preso em 2008 por transportar cerca de 700 quilos de cocaína e cumpria a pena em regime aberto há dois meses. Essa é a oitava apreensão de grande valor em dinheiro. Este ano, a Polícia Federal já prendeu 270 milhões de reais. Dinheiro que financiaria o tráfico. O assaltante que atirou contra o policial Raimundo Mazulo morreu ontem em uma troca de tiros com a polícia na Colônia Oliveira Machado, zona sul de Manaus. Neverton Correia, de 25 anos, foi morto em uma troca de tiros com policiais. Ele teria reagido à prisão. Segundo a polícia, Neverton é esse assaltante que aparece de boné vermelho e dispara contra o investigador da Polícia Civil, Raimundo Mazulo, durante um assalto a uma distribuidora de bebidas no Novo Aleixo. A polícia encontrou a arma do crime com Neverton. O indivíduo que atirou no policial, ele era réu confesso, ele confessou o crime, inclusive antes disso acontecer, confessou o crime para o próprio pai, para a mãe e para a companheira dele. Então, nós não temos dúvida quanto à participação dele no crime. O corpo do investigador foi sepultado ontem. A polícia ainda procura por outros dois envolvidos no assalto e homicídio. Em instantes, preço da gasolina sobe nas bombas e ainda a mulher de advogado é baleada na saída de uma academia no centro da capital. Nós voltamos já.